Estamos com o rapaziada do grupo Estrela Maior, né? É, Estrela Maior De onde que é o rapaziada aí? Franco da Rocha O Alemão, o Alemão João e o Balaquinho O Balaquinho tá levando o banjo da Marquesa aí, né? Mostra o banjo pra o rapaziada, o cara já tá ali em capo banjo aí Cara, o cara tá com o pergão aí, cara O cara tá com o pergão, né? Aí ó, captação ativa, banjão 1202, né? Comprou na loja virtual, né? Isso, isso mesmo E queria agradecer rapaziada, estamos aqui na estação da Lapa, no metrô aqui E logo mais confira o sucesso da rapaziada aí Beleza Valeu